Olá, amigos! Quinta-feira, 23 de setembro, sai o edital da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Botijão de gás poderá passar de R$ 100 nos próximos dias. Tá ruim? Pode piorar. São Francisco amplia a idade de vacinação contra a Covid-19. Megacena acumula em mais de R$ 7 milhões. Só essa grana extra para dar conta da crise. E ainda balcão de empregos de São Francisco com vagas disponível. Jefferson Cruz fala da vitória do Mengão, da Libertadores e Campeonato Brasileiro. Essas e outras informações a partir de agora no jornalismo do blog do Carlos Jorge. Carlos, Carlos Jorge, Carlos Jorge Show! Olá, pessoal! Muito prazer! Eu sou o Carlos Jorge. Iniciando mais um resumo de notícias, 10 minutos diários que podem mudar a sua vida. A gente abre o programa de hoje falando de oportunidade de trabalho, de emprego, concurso público para a Polícia Civil. Estava sendo muito aguardado. Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado, oferecendo 350 vagas. Atenção você que quer uma carreira fixa, uma carreira permanente, uma carreira na Polícia Civil. 350 vagas são 200 vagas para investigador, 100 vagas para inspetor de polícia, 25 vagas para perito, 10 vagas para auxiliar de neclópsia, 10 vagas para técnico de neclópsia e 5 vagas para perito. Todas as informações estão disponíveis no blog do Carlos Jorge. Desejo a você uma boa sorte para você que quer ser um funcionário público do Estado do Rio de Janeiro e atuar na Polícia Civil. Como que está a conta de luz na sua casa? Está salgadinha? Está economizando? Maju Solar é a energia solar que atende em todo o Estado do Rio de Janeiro e sul do Estado do Espírito Santo. A gente deixa o telefone para você, para que você possa ligar para a Maju Solar. É uma empresa que a gente garante que é boa, viu? Uma empresa que nos traz segurança, é uma empresa conceituada no mercado. A gente conhece os diretores. Você querendo economizar até 95% na sua conta de luz, Maju Solar é só fazer o orçamento. Não vai custar nada o seu orçamento. É gratuito. Converse com o Serginho e faça um bom negócio. Bem, pessoal, vamos aqui falar do gás de cozinha, o tão esperado gás de cozinha. Não sei se vocês se lembram na campanha eleitoral. Teve candidato que prometeu gás mais barato. Teve candidato que disse que o gás ia chegar a 100 reais. E realmente o gás está chegando, chegou em algumas localidades a 100 reais. E o botijão pode passar de 100 reais com disparado nos preços internacionais. A escala da cotação internacional do propano. Já ouviu falar do propano? Pois é. É a matéria-prima para o gás de cozinha. E está jogando pressão sobre os preços do botijão, que já se aproxima de 100 reais. Impulsionado pela demanda da China por matérias-primas petroquímicas, a cotação do propano na região do Golfo do México, nos Estados Unidos, subiu quase 15% em um mês. Em 2021, o propano subiu 96%. Portanto, o propano, que eu nunca ouvi falar nesse produto, é a matéria-prima do gás de cozinha. Está aumentando lá fora. E aí, meu amigo, quem paga a conta é a gente. O interessante é que no Brasil é o seguinte. Nós compramos gasolina a preço de dólar. Se o dólar aumentou, a gasolina aumenta. Gás, preço de dólar. Compramos carne a preço de dólar, porque a rouba do boi está cotada lá fora em dólar. Só que nós recebemos em real, pagamos em real, a nossa vida em real. O que está acontecendo? O livre mercado que o atual governo federal está fazendo, o ministro da economia, o presidente da república, o livre comércio, sem ter um controle interno, pelo menos nos produtos essenciais da cesta básica, e com essa disparada do dólar, porque o presidente toda semana faz uma polêmica, não resta outra alternativa ao Brasil ser o maior produtor de alimento e ao mesmo tempo ter gente passando fome. Não é estranho isso? Nós produzimos alimento e tem gente passando fome nesse momento, sem ter o que comer dentro de casa. Por quê? O pessoal está produzindo aqui e vendendo lá fora. O governo não está regulando o mercado interno, está deixando a livre concorrência. Quem tem dinheiro come, quem não tem, não come. É uma triste realidade que tem que ser mudada essa política econômica, porque do jeito que está, gente, sinceramente, não dá para segurar, viu? Está muito complicado. 5 kg de açúcar, 20 reais, é um absurdo. Desculpa esse desabafo aqui, mas todos os dias as pessoas pedindo cesta básica, as pessoas desempregadas, está muito difícil, está muito complicado mesmo. E o governo federal tem que mudar essa política. Não dá para continuar deixando o livre comércio, regular os preços. E baseado no preço internacional, pelo amor de Deus, está muito complicado. Vamos falar aqui da Covid-19. São Francisco de Itabapuana ampliou a vacinação para quem tem 15 anos ou mais. Então, se você tem 15 anos e ainda não tomou a sua vacina, São Francisco está vacinando 15 anos ou mais contra a Covid-19. Você deve procurar um posto de saúde mais próximo de sua casa para tomar a sua vacina, viu, jovem? Não deixe de tomar, não, porque o verão está chegando. Se Deus quiser, vai ser muito bom, vai bombar. Estamos no litoral e a gente precisa fazer com que você, jovem, também se vacine, viu, pessoal? Vamos falar aqui de oportunidades de emprego. Balcão de emprego de São Francisco de Itabapuana está com oferta de vaga para cozinheira, para trabalhar na alta e baixa temporada, está direto. Quem está contratando essa cozinheira é o restaurante Que Sequer. Restaurante Que Sequer e hotel na praia de Santa Clara. Não sei quantas vagas, mas se você estiver interessado nessa vaga, você procura o Balcão de Empregos da Prefeitura ali na entrada do Macuco. Pode deixar o seu cadastro lá e, quem sabe, nos surge essa oportunidade para você de cozinheira. Já que estamos falando de cozinha, vamos falar de restaurante. Restaurante Frigideira, ali no centro de São Francisco, no portal da cidade. É um restaurante que realmente consolidou. A casa tem andado cheia porque a comida é ótima, o atendimento é maravilhoso e o preço justo. Então, acaba acomodando toda a situação. Preço ótimo, boa comida, ótimo atendimento e de quarta a sábado funciona também até a meia-noite. E nesta sexta-feira tem ele, Edivane Santos. Dá o recado para a gente, Edivane. Fala pessoal, Edivane Santos aqui na Voz, passando para te fazer um convite super especial. Nesta sexta-feira, dia 24, estarei fazendo aquela música ao vivo, ali na churrascaria Frigideira, no centro de São Francisco de Itapacoana e você é o nosso convidado todo especial. Sexta-feira agora, dia 24, a partir das 8h30 da noite, Edivane Santos ao vivo na churrascaria Frigideira. Você não pode perder. Vem com a gente que vai ser bom demais. Esse é meu amigo Edivane. E nesta sexta-feira, também estreando a choperia do restaurante Churrascaria Frigideira. Chope da Brama já chegou, já instalou e vai estrear nesta sexta-feira o Chopão da Brama no restaurante Frigideira. Um abraço para vocês, Edivane, sexta-feira ao vivo, tocando no restaurante Frigideira. Um abraço, gente. Sucesso aí ao Frigideira. Bem, meus amigos, vamos falar aqui de um outro assunto importantíssimo, que é a ponte da integração. O Tribunal de Contas do Estado sinalizou ontem que em nenhum momento as obras da ponte estavam impedidas. Em nenhum momento o Tribunal de Contas declarou ontem. Então, ou seja, está liberado para que o governador Cláudio Castro possa retomar a obra. O governador esteve aqui na região um tempo atrás, inclusive aqui na Campo, São Francisco, fazendo a política dele, e prometeu que ia retomar as obras assim que o Tribunal de Contas desse posicionamento. Governador, deu posicionamento ontem. E agora o senhor tem 30 dias. O senhor falou que dentro de 30 dias começaria a obra, depois que o Tribunal de Contas desse a posição. Então, deu ontem. Tem 29 dias para o senhor começar a obra. Ok? O senhor não quer ser governador? Porque o senhor era vice, não é verdade? Entrou lá no lugar do vice, o maluco. O juiz maluco entrou lá e agora o senhor é governador. Agora o senhor quer ser eleger governador. Então, faça a ponte, por favor. Não venha com promessa, não, tá? O senhor disse que ia fazer em 30 dias, começar as obras e a gente aguarda. Isso mesmo, Carlão. O Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 com dois gols de Bruno Henrique e levou vantagem para a próxima quarta-feira, o jogo de volta, para decidir aí a vaga para a final. O Flamengo também levou vantagem no sorteio, onde vai decidir em casa se vai para a final ou não pela Copa do Brasil. O Flamengo jogará pelo Brasileirão no próximo domingo às 11 horas da manhã. O Flamengo é terceiro colocado na tabela do Brasileirão Série A. Falando um pouquinho ainda do Fluminense, se quer Série A. Ele enfrentará o Bragantino às 16 horas no próximo domingo. O Fluminense é o oitavo colocado com 29 pontos e está tentando aí ficar lá na parte de cima da tabela. O Botafogo jogará hoje às 19 horas contra o César. E a Botafogo que está bem demais, é terceiro colocado, está brigando para subir, para voltar para a Série A do Brasileiro. Está lá em cima. O Vascão jogará na sexta-feira contra o Brusque. Ele é o Elenon no colocado, 34 pontos, precisa vencer para poder sair dessa zica brava pequena do Vascão. O Vascão precisa vencer para dar alegria aos seus torcedores no ano que vem na Série A. Esse é o Boletim Esportivo com o Jefferson Cruz no seu resumo de notícias no blog do Carlos Jorge. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Semana que vem tem novidades para vocês, hein? Amanhã a gente volta com mais um resumo de notícias, os principais destaques. Deixar um grande abraço aqui ao Jefferson com cenário novo, com estúdio novo. Isso é muito bom. Vamos evoluindo, andando para frente. Quer anunciar conosco? Telefone está na tela, converse com o Carlos Jorge e venha fazer parte dessa equipe campeã. Grande abraço. Tchau, pessoal.